Na igreja em Madureira, nós sabemos que há um exército de homens e mulheres reunidos, Pai querido, com a boca e o rosto no pó, de joelhos, para aclamarmos a Ti, Pai querido. Pai, receba a nossa gratidão, porque nós que aqui estamos, temos o privilégio, Pai querido, de desfrutarmos de saúde, Pai, para que possamos aqui estar. Senhor, ainda não fomos acometidos pelo Covid-19 e cremos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, que o Senhor continuará com suas mãos poderosas, estendidas sobre cada um que aqui está. Senhor, alguns estão aqui, Pai querido, em sacrifício, porque pela recomendação da OMS, certamente não deveriam aqui estar, mas estão demonstrando, Pai querido, fé. E eu te peço, Pai querido, honra a fé dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pai, nós estamos reunidos nesta tarde, porque nós entendemos que a Sua obra não pode parar. Não, Senhor, não pode parar, a despeito de tudo que venha, para tentar intimidar ou impedir. Nós entendemos que como povo valente, destemido, arraigado na Tua palavra, um povo de fé, nós entendemos, Pai, que temos um compromisso diante de Ti e diante dos homens. Por isso eu te peço, Pai querido, permaneça conosco, Senhor, do início ao final desta reunião. Senhor, nós não estamos aqui porque nós somos fortes, não. Nós estamos aqui porque nós entendemos que é o Senhor quem nos move, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos impulsiona, é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem nos dá o ânimo, disposição e coragem para, acima de tudo, Pai querido, continuar fazendo a Tua obra com alegria e disposição. Nós somos gratos, Senhor, porque em tudo nós temos sido alvos das Suas mãos potentes e abençoadoras. Receba, meu Deus, a nossa gratidão. Senhor, nós estamos aqui representando o Seu povo, que por uma medida de proteção não pode estar reunido nesta tarde. Haveria, Senhor Deus, nesta tarde uma reunião, onde a Tua igreja estaria presente, mas, Senhor, Tu sabes a razão pela qual muitos gostariam de aqui estar, mas não podem. Mas nós temos certeza que estamos ligados, Senhor Deus, no mesmo Espírito, onde há um servo, uma serva de Deus, um filho, uma filha. Eu sei que há joelhos dobrados, eu sei que há, Senhor Deus, humilhação diante de Ti, eu sei que há clamor, eu sei que há oração. E nós estamos todos, Senhor Deus, unidos e reunidos no mesmo propósito, que é de buscar continuamente a Tua face. Por isso eu te peço, Senhor, visita cada servo, a cada servo, a cada filho, a cada filha, onde estiver, que possam sentir, Senhor Deus, a Sua presença, o Seu agir, o Seu mover em Suas vidas. Receba, Pai querido, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, nós continuamos, ó Pai, falando contigo nesta tarde, Senhor. Não podemos estar todas reunidas, mas aqui nós estamos na Tua Betel. Senhor, para glorificar e buscar o Teu nome, dizer para o Senhor que o nosso desejo era de estar todas juntas, reunidas aqui neste lugar. Mas como não podemos, Senhor, estamos reunidas em Espírito, cada uma nas Suas casas, cada um no Seu trabalho, assistindo a esse Senhor, esse trabalho que estamos fazendo aqui. Deus querido, vai encontro de cada um, vai encontro de cada mulher, de cada homem, de cada jovem, de cada criança. Senhor, toma debaixo da Tua graça, abençoa cada uma de nós que estamos aqui nesta tarde, que deixamos tudo para chegar até aqui, mas nós Te adoramos e nós Te glorificamos pelo Teu amor, porque Tu é o Deus que conhece os nossos corações, Tu conhece as nossas vidas, Tu é que nos vê, aleluia, os Teus olhos contemplam o nosso olhar, os Teus olhos contemplam o nosso andar, os Teus olhos contemplam o nosso pensar, os Teus olhos estão sobre nós, aleluia, e nós estamos aqui agradecidas nessa tarde pela Tua presença gloriosa em nossos corações, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, e a proteção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Aleluia 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 Eu quero convidar você Que está aí na sua casa Para juntamente conosco Louvarmos e dizermos Diante da igreja do Senhor E para o mundo todo Vamos todas declarar em uma só voz Jesus Cristo Faça essa declaração de amor agora A este Deus maravilhoso Jesus Cristo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Aleluia 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 Jesus Cristo eu te adoro 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 Jesus Cristo Feche os seus olhos Feche os seus olhos E faça essa declaração Diante do Senhor Aleluia 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 Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor Queridas irmãs presentes, podem sentar-se, Deus abençoe vocês Nós vamos iniciar com o hino da nossa gloriosa harpa cristã Coisa boa é louvarmos a Deus com os hinos da nossa harpa Missionária Patrícia Munção Glórias a Deus Você que está aí com a sua harpa na mão, coloque no número 517 577 Em fervente oração Em fervente oração Vem o teu coração Na presença De Deus Derramar Mas só podes fluir o que estás a pedir Quando tudo deixares Abra o seu coração agora Louve a Deus Quando tudo perante os senhores tiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares Quando tudo deixares Oh glória a Deus Oh glória a Deus Seu intenso poder Te virá socorrer Te virá socorrer Todo o seu coração agora Todo o teu ser Todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Só então há de ver Que o teu coração Ter a paz No altar Rádio que o seu coração Adora na presença Do Senhor Quando tudo Verá em ti Oh Adore a Deus Se você sentir vontade Nesse momento De chorar Chore Deixa que o Papai do Céu Está indo ao seu lado Enxugando as suas lágrimas Ele está cuidando De toda a situação Não precisa Se desesperar Só entregue tudo Na mão de dele Só então há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Glórias a Deus Glórias a Deus Hoje Dia 7 de abril São 15 horas e 9 minutos Nós estamos Com um pequeno número de mulheres Realizando A que seria a nossa reunião ordinária Da nossa gloriosa Cib A de Madureira E Congregações Mas nós entendemos Que a obra de Deus Não pode parar Então nós estamos Nesta tarde Aqui Na igreja mãe Em Madureira Na cidade Maravilhosa Do Rio de Janeiro E você aí Na sua casa Contuando Juntamente Conosco Eu quero dizer Que esta reunião Ela é um marco Ela é um marco Na minha vida Na vida De cada Servo e serva De Deus Na vida Da igreja Porque Nós nunca Podíamos imaginar Que nós vivenciaríamos Uma realidade Como nós estamos Vivenciando Não podemos Estar reunidos Enquanto igreja Num mesmo lugar Mas eu entendo Que em tudo Há um propósito Não há nada Que aconteça Sem que haja Um propósito Muito nobre E especial Por trás Talvez alguns Não tenham Compreendido Ainda o propósito Talvez Nós nem Tenhamos Noção Do real Propósito Que Deus Tem Em tudo isso Mas nós Temos que entender Que a igreja Do Senhor Ela não Para A obra De Deus Não para O templo Pode estar Vazio Mas a igreja Do Senhor Continua Ativa Caminhando Não há nada Ou ninguém Que possam Impedir O caminhar Da igreja De Cristo Sabe por quê? Porque a igreja Não são estas Paredes A igreja Somos nós E essa chama Arde No nosso coração Não há nada Que possa Apagar Esta chama A chama Do Espírito Santo Ela vem Ardendo Em cada Um de nós O templo Está vazio Repito Mas as igrejas Se multiplicaram Porque Em cada Lar Há Uma igreja Dinâmica Uma igreja Ativa Uma igreja Atuante E isto é motivo Para glorificar A Deus Porque nós Entendemos Que o Espírito Santo Encontra Guarida Nas mentes E nos corações E não permite Que venhamos A desfalecer Aleluia Queridos Irmãos Nós sabemos Que a humanidade Está vivendo Um momento Muito Delicado Dias Difíceis Conforme Está escrito Lá Em segunda De Timóteo Capítulo 3 Versículo 1 Que diz Assim Sabe porém Isto Que nos últimos Dias Sobrevirão Tempos Trabalhosos Há uma outra Versão Que diz Sobrevirão Tempos Ou dias Difíceis Há outra Versão Que diz Sobrevirão Dias Terríveis A humanidade Ela está Em um beco Sem saída Os líderes Mundiais E as grandes Potências Elas estão Impotentes Percebam o paradoxo Os líderes Mundiais E as nações As maiores Potências Mundiais Elas estão Impotentes Diante do que? De um Vírus O mundo Ele está Vivendo Um momento De ebulição Como um Vulcão Prestes A eclodir A derramar A espalhar Lavas Incandescentes Que certamente Trarão Destruição E morte Nações Estão Em conflito Há guerras Rumores De guerras Enfermidades Enfermidades Incuráveis Mudanças Climáticas Causadas Pela ação Irresponsável Da humanidade E essas mudanças E essas mudanças Climáticas Tem provocado Tsunamis Furacões Tem causado Maremotos Inundações Seguidão Pestes Mundo afora Epidemias Pandemias Como a que estamos Vivenciando Ou enfrentando Atualmente O mundo Está Em crise Mas nós Enquanto Igreja Temos A alegria A graça A felicidade De poder Declarar Que o mundo Está em crise Mas nós Estamos Em Cristo Aleluia Não bastasse Todo Caos Que nós Estamos Vivendo Por conta Do Covid Dezenove O Covid É a Enfermidade Em si O coronavírus É o vírus Que transmite Ou que Deflagra Ou que Causa A enfermidade Não bastasse Irmãos O isolamento Que nos Foi imposto Por conta De um Vírus Nós Estamos Prestes A enfrentar Uma Grande Crise Econômica Mundial E não Não se Iluda Pensando Que mesmo Os servos De Deus Não estão Atemorizados Não estão Apreensivos Angustiados Sabe por que É natural Que todos Nós Sintamos Isso De alguma Forma Em algum Nível Alguns Mais Outros Menos Porque nós Somos Reles Mortais Nós Nós Somos Frágeis Nós Somos Fracos É natural Muitos Estão Atemorizados Muitos Estão Angustiados A ponto A ponto De Desenvolverem Enfermidades Na sua Alma Problemas De ordem Emocional Problemas De ordem Psíquica Alguns Já estão Num nível De angústia E medo Que já Foram Dominados Pela Depressão Sequer Tem Forças De dobrar Os seus Joelhos Para orar E clamar A Deus Muitos Já estão Vivendo A base De psicotrópicos De remédios De calmantes Por que? Porque desenvolveram Síndrome Do pânico Não conseguem Sequer Mais Levantar Da sua Cama De manhã Foram Dominados Pelo Medo Pela Angústia Agora Eu lhes Pergunto O que Nós Cada Indivíduo Especialmente Nós Servos E servas De Deus Podemos E temos De fazer Em tempos De crise Qual é a saída Irmã Marvia O que eu preciso Fazer Para não Entrar Na paranoia Na neura Que o mundo Vem entrando Lamentações Capítulo 3 Versículo 21 Neste capítulo O profeta Jeremias Quando A nação Passava Por uma Circunstância Adversa Estava Passando Por um Momento De turbulência Extrema Circunstâncias Terríveis Jeremias Ele declarou Lá No capítulo 3 Versículo 21 Quero Quero trazer A memória O que Pode Me dar Esperança Minha irmã Meu irmão Quando Você estiver Com uma Angústia Acima Do normal Porque é Normal Minha gente Todo mundo De alguma Forma Fica Angustiado Porque é Tudo muito Novo Nós sabemos Que estamos Vivendo Os últimos Dias Da igreja Na terra Isso Nós temos Ao longo Da nossa Jornada Da nossa Trajetória De vida Cristã Nós estamos Entendendo Que isso é Bíblico E é necessário Que aconteça Porque a palavra De Deus Ela não erra Ela não falha Ela não mente Ela vai se cumprir Cabalmente Mas Mesmo Sabendo Da realidade É óbvio Que de alguma Forma Nós ficamos Apreensivos Então O que fazer Para nos Protegermos Nós temos Que fazer O que Jeremias Fez Quando a sua Nação Vivenciou Um período De caos Minha gente Nós estamos Vivendo um Período De caos Não é no Brasil É no mundo O mundo Parou Por conta De um Vírus Eu diria Que isso é apenas O princípio Das dores É apenas O princípio Das dores Então Como sendo O princípio É a hora De nos Fortalecermos De nos Prepararmos Porque Muitas Outras Coisas Virão E para que a igreja Permaneça de pé Avançando Nós temos De estar Preparados Alicerçados Em Cristo Para que Venha O vento A tempestade Nós não Sejamos Abalados É tempo É tempo De quem Estava Brincando Acordar Para a Realidade É tempo Para as Pessoas Que vêm Perdendo Tempo Com Coisas Subjetivas Supérfluas Pequenas Reverem Os seus Conceitos E as suas Prioridades Nós precisamos Mudar a Nossa Postura Dentro Da igreja Dentro Do nosso Lar Na comunidade Onde Nós Frequentamos No trabalho Na faculdade Onde Nós Estivemos É necessário Mudarmos A nossa Postura Jesus Está Voltando E ele Virá Para arrebatar Uma igreja Adornada Preparada Santificada Traga a memória Minha irmã Você que está Em casa Agora Aflita Angustiada Não está Vendo saída Os governos Estão Dizendo Vamos Enfrentar Uma crise Econômica A crise Econômica Ela Deflagrará Inúmeras Outras Crises O que O que Fazer Se Apegar Mais A Deus E Trazer A memória O que Te dá Esperança Minha gente Deus É fiel Eu tenho Certeza Que você Que está Em casa Puxa Aí na memória Lembre-se De todas As promessas De Deus Para a sua Vida Não se esqueça De nenhuma Se apegue A este Deus Maravilhoso Porque Ele É fiel Deus Prometeu Ele cumpre Porque Deus Não é como Homem Para que Minta Nem filho Do homem Para que Se arrependa Então se Apegue A este Deus Maravilhoso Porque Ele Prometeu Ele Irá Cumprir Aleluia Minha gente Deus Deus Tem promessa Deus Tem promessa Presta atenção Ao que eu vou Falar De livramento Minha irmã Preocupa não Deus tem promessa De livramento Para o seu povo A pergunta Que não quer calar Como anda a sua comunhão Com o Senhor A promessa De Deus É para os Seus É para o seu Povo É para aquele Que habita No esconderijo Do Altíssimo Deus Tem promessa De salvação E Deus Tem promessa De vida Eterna Precisa De mais Alguma coisa Para você Se encher De coragem E ânimo Você tem As melhores E maiores Promessas Que cada Um de nós Precisa Para enfrentar As adversidades De cabeça Erguida Você tem A um Deus Maravilhoso Um Deus Que não Desampara Um Deus Que é como Um Pai Maravilhoso Que cuida Dos seus Filhos Em todas As suas Necessidades E circunstâncias Romanos No capítulo Oito Esse 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 texto Ele é tremendo Esse texto Ele é tremendo Porque em Romanos No capítulo Oito O apóstolo Paulo Ele através Do Espírito Santo Conseguiu Entender Que mesmo Estando Num mundo De adversidades O Deus A quem Ele Nós servimos É maior E capaz De vencer Todas Elas É por isso Que Paulo Declara Se Deus É por nós Quem Será Contra Nós Aleluia Glória Paulo Entende Que nós Passamos Sim Por adversidades Pela permissão De Deus Porque ele Entende Que em tudo Nós seremos Honrados Pelo Senhor Há um texto Maravilhoso Em Romanos Oito Trinta e dois Que diz Assim Aquele Que nem Mesmo A seu Próprio Filho Poupou Antes O entregou Por todos Nós Como Não Nos dará Também Com ele Todas As coisas Aleluia Glórias Sejam dadas Ao Senhor Quando lemos Romanos Oito Nós entendemos Que como servos De Deus Apesar De todas As circunstâncias As diversidades Problemas Aflições Crises E gigantes Que se levantam Diante De nós Nós temos Um Deus Que tudo pode Um Deus Que peleja Por nós E é nele Que nós Seremos Vencedores Aleluia Glórias A Deus Jesus É a certeza Da nossa Vitória Declara aí Na tua casa Você tem fé Para declarar Isso? Você tem fé Para declarar Isso? Sem titubear Sem duvidar Então diga Então diga Juntamente Comigo E as irmãs Que aqui estão Vamos todas Declarar Para que o inimigo Ouça Jesus É a certeza Da nossa Vitória Aleluia É por isso Que eu tenho Um convite A fazer A você Nesta tarde Acalma O seu coração Acalma O seu coração Se o seu coração Está aflito Angustiado Isso é sinal De que você Precisa Desenvolver Uma vida De mais Comunhão E intimidade Com o Senhor Porque a medida Que você Estreitar Esta comunhão Você vai Se sentir De fato Segura Naquele Quem vai Te conduzir De vitória Em vitória Olha que texto Lindo Diz o salmista Salmo Versículo Nove Perdão Salmo Nove Versículo Dez Olha só Que texto Tremendo Diz assim E em ti Confiarão Os que conhecem O teu nome Porque Tu Senhor Nunca 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 Desamparaste Os que te buscam O segredo É buscar Ao Senhor É estar Na presença Do Senhor É declarar Sua total Dependência Do Senhor Aleluia Que esta palavra Possa servir De alento Para a tua vida Deixe Deixe o Senhor Fazer morada Na tua mente No teu coração Confia no Senhor Os que confiam No Senhor São como os montes De Sião Que não se abalam E permanecem E permanecem Para sempre Aleluia Se você pode Glorifique Ao Senhor Aí na tua Casa Dê glórias Ao Senhor Nosso Deus Eu te peço Acalma O teu coração Aleluia Aleluia A paz do Senhor Para todo o povo De Deus Tarde de milagre Então acalme O teu coração Porque Deus Está te visitando Aí agora Onde você está No teu sofá Na cadeira Lavando tua louça Eu não sei o que você Está fazendo Mulher de Deus Amai Que a fuda Me cantará Mais uma coisa Eu sei Deus está aí Na tua casa E é tarde De milagre Aleluia Aleluia Não quero interromper O teu silêncio Ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quer apagar a chama Da minha adoração Olha só O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Diga assim pra Deus Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor Senhor Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Olha só O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai Não deixa não Minha fé diminui Perdoa Deus Se pensei Que em meio Teus silêncios Tu não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Eis meu oxigênio Senhor Sem tua presença Minha fé vai naufragar Então eu grito a ti Ó Deus Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da ar Ó da aflição Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração Só venço este mundo Ah Já na passo de casa Em tua presença Acalma o meu coração Acalma 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 O meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Meu coração, só venço este mundo, se for em tua presença, só venço este mundo, Declarei na tua casa, só venço esta dor, só venço este vírus, só venço esta agonia, só venço este de desespero, se for em tua presença, Oh, acalma o meu coração, Oh, aleluia! Glórias a Deus! Deus, o Espírito Santo está te visitando nesta tarde, Ele está aí do seu lado, Ele está trabalhando em seu favor, Permita que Ele haja, permita que Ele trabalhe, permita que Ele faça uma grande obra na tua vida, Acalma o teu coração, Deus não está indiferente a estas causas, aleluia! Glórias a Deus! Minha gente, eu já disse isso nos grupos de WhatsApp, da CIB, mas eu quero declarar, em todas as mídias da igreja, Também da CIB, o quanto eu estou sentindo a saudade das minhas irmãs, chega a doer, eu falei isso um dia para a missionária Cristiane, Cristiane, tem dia que chega a doer o coração, saudade das minhas irmãs, olha, muitas vezes a gente não valoriza as oportunidades que nós temos, Mas o ser humano, muitas vezes precisa perder, para valorizar, nós estamos impedidos de nos reunir, E olha, eu tenho certeza que o mesmo sentimento, as irmãs muitas, pelo menos a maioria vem sentindo, Saudade de poder chegar na igreja, abraçar, beijar, trocar um afago, uma com a outra, dar um sorriso, uma palavra, faz muita falta, Por isso eu queria pedir para o nosso pessoal da técnica, colocar um louvor, para matar um pouquinho a nossa saudade, Talvez a saudade de muitas aí em casa, de verem a nossa CIB reunida, vamos voltar, lá no nosso congresso, do ano de 2019, Quando nós estivemos lá, Arena Juventude, é para você esse louvor, minha amada irmã, receba aí com muito carinho, de todas nós que aqui estamos. Onde está firmada a tua casa, mulher? Onde está firmada a tua casa, mulher? Onde está firmada a tua casa, mulher? Alicerçada sobre a rocha, você deve estar, Deus te escolheu, Ele te chamou, para trabalhar na obra do Senhor, Vai construindo o alicerce na obra de Deus, e vai edificando vidas para o reino dos céus, Vai construindo o alicerce, Ele vai te firmar, realizando essa obra, o vento não, Alicerçada na palavra, nós vamos estar, unidas todas simbianas, vamos avançar, louca a Deus, pode vir o vento, Levante a tua mão, pode vir o mar, pode vir a luta, alicerçada eu vou estar, pode vir o vento, pode vir o mar, pode vir a luta, Alicerçada na palavra, pode vir o vento, 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 pode vir o vent Não tem vento, não tem guerra Com Jesus eu quero estar Sou mulher de oração Nada vai me avalar Não tem vento, não tem guerra Com Jesus eu quero estar Sou mulher de oração Nada vai me avalar A minha casa está firmada Minha família está guardada Ei, a tua família está guardada A minha igreja é ti Levante a tua mão e cante Ali cessada, vamos estar Minha casa está firmada Ei, a tua casa está firmada, mulher Minha família está guardada A minha igreja é ti Alicençada, vamos estar Vamos estar Mulheres alicerçadas em Cristo Aleluia E como mulheres alicerçadas Nós somos colunas Colunas na nossa casa, no nosso lar E também colunas na igreja Nós temos, minhas irmãs Uma das mais nobres e importantes missões Que qualquer serva ou serva de Deus pode receber Nós temos, como mulheres alicerçadas De ajudar a sustentar a obra de Deus A casa de Deus Por meio da oração Nós somos mulheres comprometidas Mulheres de oração Mulheres intercessoras E nesta tarde Nós queremos Clamar ao Senhor Por muitas necessidades Nós faremos diversos clamores Porque estamos aqui reunidas Entre mulheres e homens Entre mulheres e homens de Deus E nós vamos sim Clamar ao Senhor Porque é necessário Orar Mas além de orar Clamar O que é o clamor? É oração insistente E incessante E este é o nosso compromisso Continuarmos na linha de frente Porque a nossa batalha Irmãs Ela vai ser vencida Através de armas Espirituais E o Senhor Tem nos dado as ferramentas Essas ferramentas Estão ao nosso dispor Então dobremos os joelhos E façamos as nossas petições E os nossos clamores ao Senhor Mas antes Eu quero apresentar Os irmãos e irmãs Que estão conosco Nesta tarde Já quero agradecer Em nome de Jesus A todos vocês Que são valentes Homens e mulheres Valentes e corajosos Que não mediram esforços Nem ficaram Atemorizados Ou aterrorizados Em casa Por conta do vírus Irmãs Aqui não tem ninguém Responsável não É que todos nós Estamos aqui Dispostos a pagar o preço Todos nós Estamos fazendo O que as autoridades De saúde Nos orientam a fazer Para não sermos Infectados E nem infectarmos Pessoas Então está aqui O álcool em gel Nós estamos mantendo Minimamente A nossa distância Mas estamos aqui Também dispostas A pagar o preço E eu sei que isso É precioso Aos olhos do Pai Então eu quero apresentar Com muita alegria Nesta tarde Pastora Eloá Lopes Que está conosco Essa serva de Deus Abençoada A querida missionária Rosalina Chaves Quero apresentar Com muita alegria E já agradecer Muitíssimo Em nome da Cibia de Madureira Mãe Ao pastor Camilo Mangueira Que é um pastor Presidente De uma linda E abençoadíssima Igreja Vila Ponto Chique Minha amada igreja Ele se Apresentou Com muita Disposição De coração Generosamente Para nos apoiar Nesta tarde Durante este Encontro De oração E eu quero Em nome de Todas essas mulheres Alicerçadas em Cristo Expressar A gratidão Que nós temos A Deus Pela sua vida Pela vida Da pastora Elisabeth Pela igreja Em Vila Ponto Chique E também Pelo seu ministério O Senhor O Senhor sempre foi Um apoiador Então receba A nossa gratidão Pastor Em nome de Jesus Quero apresentar Com muita alegria A missionária Edna Santos Quero apresentar Quero apresentar Também com muita Alegria A pastora Lindaura Dias Esta serva de Deus Braço direito Esquerdo Nossa vice-presidente Da Cib Que está comigo Aqui Ombro a ombro Não importa A circunstância O dia Ou a hora Ela está Sempre presente Com essa Generosidade Alegria Muito meiga Muito amorosa É uma mãe Não só a minha Todo mundo Que tem oportunidade De ter um contato Com ela Sente o quanto Ela é mãezona Então eu glorifico A Deus por sua vida Pastora Também a missionária Cristiane Mota Muito obrigada A nossa querida Missionária Psicóloga Doutora Ana Helena Dias Que já tem sido Um instrumento De Deus Deus tem usado A missionária Ana Helena Também com a Pastora Carine Lá da Assembleia De Deus Em Terra Brasil Ambas são Psicólogas E já tem feito Um trabalho De excelência Ajudando Especialmente As pessoas Aflitas Angustiadas Deprimidas Nas madrugadas Através Do chat Que a igreja Ademadureira Colocou A disposição De todas As pessoas Que precisam De ajuda Psicológica Além de psicólogas Elas são Servas Do Deus Altíssimo E tem feito Diferença Na vida De muitas Pessoas Pelas madrugadas Porque é incrível É nas madrugadas Que a angústia E a aflição Atormentam As pessoas Que estão Ainda Fracas Em algum Aspecto Da sua vida E elas Têm sido Um instrumento Que Deus Tem usado Para socorrer As pessoas Depois eu vou pedir Para o irmão Jair Colocar O contato Do chat Para as pessoas Que precisarem De apoio Psicológico Especialmente Nesse período Que nós estamos Vivenciando Muito obrigada Quero apresentar Com muita alegria Também A nossa querida Patrícia Monção Que também Tem feito Um trabalho Excelente Ela é a responsável Pela página Pelo Facebook Da Cibia De Madureira Mãe Também pelo Instagram Cibia De Madureira Mãe Tem feito Um trabalho Excepcional De manhã De tarde De noite De madrugada Eu fico Impressionada Com a dedicação Da irmã Patrícia Monção Olha Você tem sido Um exemplo Mas eu acredito Que esse exemplo Não vai conseguir Me alcançar Porque você tem Uma energia Fora do normal Eu gostaria De desfazer Um pouco Do que você faz Você Você é muito Dinâmica E eu glorifico A Deus Porque Deus Levanta Pessoas Certinhas Para cada Necessidade Na sua obra E eu tenho Eu tenho convicção Que foi ele Que te levantou Receba também A nossa gratidão E o nosso Reconhecimento Missionária Adalindomar Que está aqui Também Representando As supervisoras Das áreas Que também Tem feito Um trabalho De excelência No campo Junto As nossas Congregações Que são 185 Elas tem Nos dado Todo esse Suporte Direto Junto As chefes De setores E a cada CIB Das congregações Então eu quero Agradecer Também A presença Se a câmera Puder passar Temos Poucos Irmãos Viu Ninguém Venha nos Criticar Alguns Irmãos Irmãs Que também Nos Agraciam Com suas Presenças Aqui nesta Tarde Então A todos O nosso Bem-vindo Em nome De Jesus E eu sei Que todos Que aqui Estão Foram Pinsados Escolhidos Tocados Pelo Espírito Santo Para estarem Conosco Nesta Tarde Minha Gratidão A todos Vocês Muito Obrigada Deus Abençoe A todos Como eu disse Agora há pouco Minha querida igreja Meus queridos Irmãos Esta é uma reunião Especial Porque nós estaremos Aqui Fazendo o trabalho Que mais importa Nessa hora Que é da Intercessão Então Sem mais Delongas Sem perda De tempo Eu já quero Convidar O pastor Camilo Mangueira Para dar Início A este Momento Tão Necessário Em nossa Reunião E você Aí em casa Fica Ligadinha Una-se A nós Que aqui Estamos Em um Só Pensamento Em um Só Propósito Dobre O seu Joelho Juntamente Conosco Para clamar Porque a terra Está ferida E ela Só virá Açarar Através Do clamor Da igreja De Cristo Porque eu tenho Certeza Que ele Ouvirá O clamor Da sua Igreja Aqui Espalhada Sobre a face Da terra Pastor Camilo Mangueira Meus irmãos A parte Senhor Você Que está Na sua Casa Você Está Adorando A Deus E eu tenho Certeza Que você Está fazendo Desse momento O melhor Momento Do seu Dia Eu quero Aqui Agradecer Ao Bispo Abne Meu mentor Espiritual Essa oportunidade Que está Me dando A Bispa Marvi Essa oportunidade Ímpar De poder Estarmos Aqui Cultuando O Senhor Juntos E adorando A Deus Antes de orarmos Eu queria Que você Abrisse a sua Bíblia No livro Do Gênesis E você Que tem A Bíblia Do culto É página 27 Gênesis Capítulo 21 E eu Quero ler Apenas Alguns Versículos Nessa Reunião Tão Abençoadora Gênesis Capítulo 21 Para quem Tem a Bíblia Do culto Página 27 Diz assim A palavra Do Senhor Então se levantou Abraão Pela manhã De madrugada E tomou Pão E um outro De água E os deu H Pondo-os Sobre o seu Ombro Também lhe deu Um menino E despediu-a E ela Se foi Andando Errante No deserto De Beceba E consumida A água Do outro Lançou Menino Debaixo De uma Das árvores E se foi E assentou-se Em frente Afastando-se A distância De um tiro De arco Porque dizia Que não veja Eu morrer O menino E assentou-se Em frente E levantou A sua voz E chorou E ouviu Deus A voz Do menino E bradou O anjo Do Senhor O anjo De Deus H Desde os céus E disse-lhe Que tens H Não temas Porque Deus Ouviu a voz Do rapaz Desde o lugar Onde está Ergue-te Levanta o moço E pega-lhe pela mão Porque dele farei Uma grande nação E abriu-lhe Deus os olhos E viu um poço De água E se foi E encheu O outro de água E deu de beber Almoço E era Deus Com o moço Que cresceu E habitou No deserto E foi Freixeiro Nós estamos vivendo Um tempo De muita crise Eu acho que Nenhum pastor Nenhuma missionária Nenhuma pastora Nenhum bispo Passou por uma crise Como essa Em que nós estamos Vivendo um isolamento Social Agora nesses últimos tempos E diante dessa Realidade Desta crise Estalada Nós precisamos Entender Que algumas posturas Precisam ser tomadas Não basta você saber Que tem a crise Você precisa saber Como se comporta Na crise E quando eu estava Meditando na palavra De Deus Deus me fez Ver nesse texto Sagrado Uma pessoa Uma pessoa que vai Envolver alguém Em uma crise Que ela está Mas o próprio Deus Agora Vai fazer com que Ela saia do isolamento E dê fim Ao isolamento De alguém Para que ela Também vença Essa crise E a primeira coisa Que eu quero que você Entenda nesta reunião É que aquilo Que Deus te deu Deus colocou Sobre os seus ombros Só que tem coisas Que estão Sobre os nossos ombros Mas tem coisas Que estão Nas nossas mãos Qual é a diferença? É que quando eu carrego Algo no ombro Eu sei que é Minha responsabilidade Aquilo que eu estou levando Mas quando eu seguro Algo na minha mão Eu estou dizendo Vou te direcionar Aonde você vai chegar Eu sei que o mundo Está em crise Eu sei que não é Só o Brasil Nações poderosas Como disse a nossa bispa Também estão em crise Só que nesta hora Não é hora Da gente largar O que tem na mão E jogar fora O que está Nos nossos ombros Agora é hora Da gente entender Que a gente tem Que reagir De maneira diferente E o que H Vai nos ensinar Nesse tempo de crise Que ela está vivendo É que desta vez Ela vai nos ensinar O seguinte A rejeição Não vai me fazer Viver isolado Eu vim aqui Profetizar Nesta reunião E estou profetizando Para você Que está em casa Deus não te rejeitou E você não vai ser Dominado pela rejeição Ainda que alguns Estão dizendo Não, não vou ter contato Não posso falar Porque se tiver contato Eu posso me contaminar Supere a rejeição Porque existe alguém Que está sendo guiado Pela tua mão Imagine se H Não vencesse a rejeição Ela ia gerar Em Ismael Alguém rejeitado Eu vim te dizer Deus está nos trazendo A um momento De reflexão Mas está dizendo Para nós Nós temos responsabilidade Com a próxima geração Que está sendo guiada Pela nossa mão Existem crianças Que estão vivendo Essa crise E sabe como Que elas vão crescer Quando você Superar a tua Rejeição Quando H Se depara Com a rejeição Ela se torna Uma mulher Que está Numa crise terrível E é interessante Que essa Não é a primeira Crise de H A primeira Crise de H Está no capítulo 16 Mas no capítulo 16 É ela que cria a crise Agora não é ela Agora a crise chegou Sem ela esperar E Deus está dizendo A crise chegou Você não esperava Mas se você Entrar nela Não trazer O sentimento De rejeição Você sai dela É neste momento Que Deus vai falar Com o H De uma maneira Poderosa Quando Deus Faz ela entender O seguinte Ainda que você Tirou do ombro Aquilo que você Tinha responsabilidade Você não pode Abandonar O que você tem Nas mãos Dentro da tua casa Oh glória a Deus Grita com muita Vontade Diz Eu não vou abrir mão Daquilo que está Nas minhas mãos Eu não vou abandonar Pelo caminho Aquilo que está Nas minhas mãos Eu até levo A site Eu vim profetizar Para você Nesta tarde Tu não vai abrir mão Da tua casa Por causa Dessa crise Tu não vai abrir mão Do que você tem Porque o mundo Está em crise Só que a Gavispa Quando percebe Que não tem mais Pão Nem água Quando ela percebe Que aquilo que estava Nos seus ombros Acabou Ela comete Um erro Ela abre mão Daquilo Que ela tinha Responsabilidade De dar direção Pastor O que o senhor Quer dizer com isso Chegou a crise Você não guardou dinheiro Você não se programou E agora Vai se render? Vai abrir mão Do que você tem? Vai abrir mão Da sua casa? Não Você não vai errar Como o H Você vai superar Essa rejeição Talvez você esteja dizendo Por que que isso aconteceu? Eu estava pagando o preço Fica tranquilo Tem gente que já está dizendo O ano de 2020 acabou Quem disse isso para você? O ano de 2020 acabou Para quem está vivendo Um sentimento de rejeição Na alma Aí eu quero fazer Minhas palavras Que o nosso bispo Usou aqui Quando a doutora Ana Helena Estava falando Você não vai Compartilhar dor Você vai compartilhar Esperança E eu vejo Nesse texto Ana Helena Quando uma mulher Rejeitada Compartilha dor Mas aqui Eu quero caminhar Para encerrar Essa palavra De reflexão Só que enquanto ela Compartilha dor Tem alguém Que está dizendo Eu não aceito Ser rejeitado E o que que Ismael Faz? Oh aleluia Faz o que a nossa Bispa nos ensinou Hoje Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Parece Terrem A xerga Parece que eu estou vendo A Ismael Debaixo da árvore Dizendo Não Deus não falou Que eu ia morrer Debaixo da árvore Deus falou Que ia me fazer Uma grande nação Deus falou Que de mim Ia sair doze príncipe Eu dou Ele me assube Abre a janela Da tua casa agora Abre esta porta Porque esta crise Não vai matar Teu Ismael Não vai Por aqui A xerga E eu queria Que você entendesse Isso E eu acho Lindo isso Na Bíblia Bispa É que quando Está no versículo Dezessete Deus diz Que Deus Ouviu a voz Do menino Só que quando Deus manda H volta Deus diz Enquanto tu foi Menina Teve um menino Que virou Rapaz Enquanto você Está se desesperando Tem criança Dobrando o joelho Dizendo Deus Não deixa A gente morrer Nessa crise Enquanto tu Está perdendo A fé Tem ímpio Jejuando Enquanto os Crentes Estão discutindo Jejua Doze horas Eu vim de quatro Tem crédulo Dizendo Como é que se Jejua Eu vim te dizer Que essa crise Vai fazer Menino Virar rapaz Eu vim te dizer Que essa crise Vai fazer Tu ficar Mais crente E é neste momento Oh glória a Deus Quando Deus Fala isso Para cá Oh aleluia Doutora Nenena Quando Ele Fala isso Para cá Deus diz assim Ergue-te E aqui Deus Tem uma palavra Para você E para mim Quer vencer Essa crise Mude a maneira De olhar A crise Quando ela Está na crise Ela está Olhando Um menino De longe Dizendo Vai morrer Não entendi Pastor Camilo É que tem gente Fazendo velório De coisa viva Tem gente Chorando Por coisa Que nem morreu Quem te disse Que não vai ter Alimento na tua mesa Depois do dia 15 Quem te disse Que não vai ter Dinheiro Para pagar a luz Quem te disse Que não vai ter Dinheiro Para pagar A tua faculdade Quem te disse Que não vai ter Dinheiro Para tanta coisa Eu vim profetizar Tem um menino Que está virando Rapaz E está dizendo Aqui Acreditando Na promessa E é neste momento Oh glória Que a gamuda A maneira De olhar Dá para você Abrir a janela Da tua casa E ao invés De ver um tempo Com vírus Ver uma ave Cantando E dizendo O tempo De cantar Chegou O tempo Andará Não vou melhorar Isso aqui Parece que eu estou Vendo Abacuque Dizendo Como é que pode Como é que isso acontece Mas quando ele Se ergue Ele muda A maneira de olhar Olha como é que ele Termina o seu livro Dizendo Ainda Que a figueira Não floresça O produto De Oliveira Minta Todavia Eu me Alegrarei No Senhor Muda a maneira De olhar A crise Isso não é Um isolamento Isso é Um momento De você Conhecer Tua família Isso não É um isolamento É um momento Da gente Crescer E quando ela Muda a maneira De olhar Olha o que ela faz Deus diz Para ela Ergue-te Levanta o menino Eu vim profetizar Que aquilo que você Abriu mão No início da crise Está voltando Para a tua mão Para você fazer dele Alguém vitorioso Nessa crise O Brasil Pode não ser País de primeiro mundo O Brasil Pode não ter Os melhores Hospitais Mas o Brasil Tem uma igreja Que está De joelho A senhora Me autoriza Bispo A convidar o povo Que está em casa A ficar de pé Fique em pé Agora Se você puder Na sua casa Bota a boca No pó Se puder Dobre o teu joelho Porque nós aqui Vamos dobrar o joelho E agora é para que? Não Se todo mundo Abriu mão Se as outras nações Mais poderosas Não sabem Como trabalhar Com esse vírus O Brasil Se levantou E está tendo Uma visão Diferente Qual é a visão Que o Brasil Está tendo? Que a cura Da terra Não vem dos laboratórios A cura da terra Não vai vir da medicina A cura da terra Vai sair hoje Aqui da Assembleia De Deus de Madureira E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu os ouvirei Do céu Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Pai de amor E bondade Na tua presença Nós estamos Nesta tarde Nós não somos Uma nação Ó Deus De primeiro mundo Não temos Os recursos Das nações Poderosas Não Mas nós temos Um Deus Um Deus Que está ouvindo A voz Do menino Um Deus Um Deus Que está ouvindo A voz De uma nação Que não é rica Um Deus Que está ouvindo A voz De uma nação Que está se curvando E tu viu Para ver a Itália Para ver a Itália Estamos falando Quem pode Por isso O favor De Deus Tu és Bondade Perdoa Para que a terra Para que a terra Seja curada Para que a terra Seja liberta E tu venha Ser glorificado Nós entregamos As nações Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja curada a terra Seja curada a terra Nós não Nós vamos propagar Nós vamos propagar Nós vamos propagar Esperança Nós vamos propagar Que Deus faz Que Deus é Deus está conosco Nos perdoa Nos perdoa Senhor Porque queremos Ver as nações Celebrando Vinde E adoremos É isso que nós Queremos fazer Cantar Aleluia Ao teu nome E certo Que tu nos ouve Nós já te damos Graça Não queremos Ser senhor Fantasiosos Mas a páscoa Se aproxima Passa na terra Muda a sorte Antes que essa Semana acabe Para que toda A terra Proclame e diga O vírus Veio E foi embora Foi a mão De Deus Que fez isso Pai Olha para Toda a humanidade E nos perdoa E nos cura Nos livra Porque sabemos Que depois Desta crise Do Covid Nós vamos Sermos Muitos Melhores Porque Oh Deus Entramos Como meninos Mas vamos Sair como Alguém Que já é Rapaz Cheio Da tua Presença É por isso Que nós Te adoramos E já Te glorificamos Em nome De Jesus Amém A igreja de joelhos dobrados Acabou de clamar Acabou de clamar ao Senhor Em favor das nações Todos os continentes Foram apresentados ao Senhor Nesta hora E nós cremos Que o Senhor Já enviou Anjos Para operar Milagres e maravilhas E nós cremos Que muito em breve As nações Poderão Declarar Assustadas O que aconteceu De repente Os índices Começaram a cair Os hospitais Não estão mais Superlotados Não existem Mais pessoas Contagiadas Aí uma igreja Poderá Abradar em alto E bom som Foi o Senhor Que fez isto E isso é coisa Maravilhosa Aos nossos Olhos Aleluia No campo de Madureira Todas as congregações Através da CIB Vêm trabalhando Desde o dia 21 de Maio Março Desde o dia 21 de Março Campanha Com campanhas De oração Nós estamos Fazendo Uma escala Ininterrupta São sete áreas Todas as áreas Com muitas Congregações E nessas congregações Através das áreas Todas as mulheres E homens Dispostos A dobrar os joelhos Tem feito um trabalho Sério De oração Nós estamos Atualmente Com a Intercessão O clamor A cargo Da área B Juntamente Com a matriz Então meus irmãos Estamos no campo De batalha Estamos na Trincheira Mas nós Vamos vencer Esta batalha Não é com Armas Ou recursos Humanos Nós vamos vencer É através Das armas Espirituais E do nome Do sangue De Jesus Amém Nós vamos agora Fazer mais um clamor Eu quero convidar A missionária Edna Santos Porque nós vamos agora Clamar Em favor Do nosso país Da nossa Pátria amada Brasil Nós precisamos Entendemos Que os homens São corruptos São maquiavélicos E infelizmente Nós estamos Entendendo Que existe um plano Um plano Que está Se Prevalecendo Deste período De crise Por conta Do covid Da pandemia Existe algo Muito sujo Muito Obscuro Sendo Planejado Arquitetado Arquitetado Tramado Contra a nossa Democracia E eu peço Que a igreja Do senhor Fique atenta Cuidado Cuidado Com os noticiários Eles estão Sendo Manipulados Cuidado Com o que você Ouve Não se Deixe Contaminar Por notícias Desastrosas Escatológicas Mentirosas Que a mídia Vem Propagando Seja águia Minha irmã Meu irmão Seja prudente Mas seja Tão Experto Ou sagaz Quanto a Serpente Simpleses Como as pombas Mas sagazes Como as serpentes Ou seja Não Aceite Se tornar Massa De manobra Cuidado Com o Plim Plim O Plim Plim Está Idiotizando A população Seja autoridade Dentro da sua Casa Repreenda E desligue Não se deixe Influenciar Além da Pandemia Existe um Plano Maquiavélico Sendo Tramado Estão Começando A implementar Mas nós Declaramos Hoje Pastor Camilo Em nome De Jesus Porque feliz É a nação Cujo Deus É o Senhor E nós Declaramos Que o Brasil Pertence Ao Senhor Jesus Porque como Bem disse o Senhor Aqui Diferentemente De muitas Nações Existe uma Igreja Viva Atuante Pentecostal Uma Igreja Que proclama O Evangelho Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Então Todo Plano Maligno Está Agora Sendo Destruído Jogado Por terra E nós Igreja Declaramos Isso Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Missionária Edna Santos Amém Amém Cartão Hebreus Capítulo De número 4 Quero Louvar Para Deus Pela vida Do nosso Bispo Amarvi Nosso Bispo Abne Toda a Direitoria Da Cib Aqui Presente Para você Que está Em casa Cultuando A Deus Que é o momento De cultuar Estamos aqui Mas estamos Cultuando Ao Senhor E é um Privilégio Muito Grande Estava ali Me alegrando No Senhor A oportunidade De poder Estar aqui No tempo Matando A saudade Mas Em tudo Devemos Glorificar O nome Do Senhor Se Ismael Não tivesse Chorado Com certeza O anjo Não teria Bradado O seu nome Então Deixa o menino Chorar Deixa o menino Chorar Porque a qualquer Momento A qualquer Momento O Senhor Vai chamar O menino Pelo nome Eu creio Assim Se impedir O menino De deixar Não deixar O menino Chorar O menino Pode morrer Por isso Que é necessário Deixar O menino Chorar Porque O choro Do menino Chegou Até a presença Do Senhor Não foi a petição De agar Mas foi o choro Do menino Então Minha filha Está chorando Pode chorar Mais Está adorando Vai adorando Mais Porque Como disse Nosso querido Pastor Camilo Chegar o momento Em que Tudo vai passar E o nome Do Senhor Vai ser Glorificado Amém Meus irmãos Eu dou um amém Aí Saudade do amém Glória a Deus Hebreus Capítulo De número 4 Versículo De número 16 Olha que palavra Maravilhosa Tenho meditado Em casa Gravei até um vídeo Mas não tive Coragem ainda Ai meu Deus Quem diria Quem diria A missionária Édia Cheguemo-nos Pois Com confiança Ao trono Da graça Para que recebamos Misericórdia E achemos Graça Afim de sermos Socorridos Os socorridos No momento Oportuno Aleluia Por isso Que é necessário Deixar O menino Chorar Aqui é uma Convocação O escritor Está fazendo Aqui uma Convocação E qual é A convocação Comparecer Diante De Deus Diante Do trono Mas como Eu devo Comparecer Diante Do trono Ele está Dizendo Aqui Eu devo Comparecer Com confiança Diante Do trono De Deus Nós devemos Comparecer Com confiança Sentimento De confiança Acreditando Crendo Com fé Com medo Às vezes Mas enfrentando Os nossos medos Confiando Que aquele Que está Assentado No trono Tem o poder E comanda Todas as coisas Aleluia Então Quando você Comparecer Diante de Deus Diante do trono Da glória Da graça Compareça Crendo Compareça Confiando Sabe por quê? Provérbios Capítulo 29 Versículo De número 25 Diz que o receio Do homem Armará laços Mas os que Confiam no Senhor Será posto Em alto retiro Meu Deus O receio Do homem Armará laços Para quem? Para o próprio Homem E o que eu Devo fazer Então Receio Você tem Tem Eu tenho Tenho Mas ele não Pode me Dominar E o que é Receio Missionária Edra Sentimento De apreensão Diante Do que se julga Perigoso Incerteza Acompanhada De certo medo Em relação Aos resultados Ou conquistas Então O que é Que Deus Está nos Alertando Aqui Eu conheço Os teus Medos Missionária Mas quando Você se comparecer Diante da minha Presença Deixe ele um Pouquinho de lado E veja Quem é Que está Sentado No trono Veja Quem é Que está No comando De todas As coisas Veja Quem é Que tem O domínio Veja Quem é Que manda Veja Quem é Que tem O poder Veja Quem é Que está Na mão Com autoridade Regendo as nações Veja Que eu sou E depois De mim Não há mais Ninguém Veja Que eu faço Veja Que eu levanto Veja Que eu coloco Veja Que eu tiro Veja Que eu mato Veja Que eu faço Viver Veja Que eu sou O Senhor Teu Deus Ele é o nosso Deus E se tem Uma coisa Que ele fica Maravilhado É quando ele olha Do alto céu E vê alguém Confiante Diante dele Não vou negar Que as vezes Eu não fico com medo Claro Todos nós Sentimos medo Como disse a nossa Querida bispa Marvi Sentimos medo É claro Mas se você ler O salmo de número 34 E o verso de número 4 O salmista diz assim Busquei o Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos Os meus temores Glória a Deus Glória a Deus Então quando você Busca o Senhor Em oração Em súplica O Senhor ouve E responde E quando ele responde Ele vem com calmaria Quando ele responde Ele vem com consolo Quando ele responde Ele vem com refrigério Quando ele responde Ele vem com graça Quando ele responde Ele vem com misericórdia Quando ele responde Ele vem com todo poder O salmista disse No salmo 53 E o verso de número 6 Mas eu Quando estiver com medo Confiarei em ti O que ele está dizendo? Eu sinto medo Às vezes Eu sinto Mas eu não deixo o medo Me dominar É o que ele está dizendo Quando eu sinto medo Eu não vou lá Para as redes sociais Expressar o meu medo Quando eu sinto medo Eu entro no meu quarto de guerra Dobro os meus joelhos Coloco a minha boca no pó E clamo ao Senhor dos Exércitos Aquele que pode Acalmar o meu coração Como já acalmou o meu coração O seu coração O nosso coração Na tarde desse dia Então o que é que o escritor Está dizendo aqui? Compareça diante de Deus Confiante Porque e para que eu devo comparecer Diante de Deus Diante do trono da graça confiante Para que eu possa receber dele Misericórdia Para que eu possa receber dele Resposta Para que a misericórdia de Deus Venha me alcançar E eu venha achar graça diante dele Isso aqui é fundamental Isso aqui é tremendo Porque quando nós comparecemos Diante de Deus Nós agora estamos buscando Através da graça Misericórdia E quando nós recebemos A misericórdia de Deus A graça já está sobre nós E quando a graça está sobre nós Nós temos plena convicção Que ele ouviu a nossa oração Que ele ouviu as nossas petições Que ele ouviu o nosso clamor Então guerreira Homem de Deus Mulher de Deus Que está nos ouvindo Nesta tarde Você já orou? Você já clamou? Você já chorou? Você já buscou? Você está confiando? A misericórdia de Deus Já te alcançou? A graça de Deus Já está sobre você? Continue se humilhando Continue orando Continue descendo Continue acreditando Porque quem domina Não é o homem Quem domina é Deus E depois que você recebe A graça dele Agora você Tem a convicção Que você vai ser socorrido Que você será socorrida Quando? No momento oportuno Por isso que nós ficamos Às vezes Ansiosos Ai O socorro vem agora Por onde vem o socorro? De onde vem o socorro? Está aqui Clamou? Chegou com confiança? Chegou acreditando? Ó É igual um ímã Chegou diante de Deus Humilde? Chegou diante de Deus Pedindo? Agora você Alcançou dele a graça E a graça E a graça Te deu o privilégio De receber a misericórdia E quando você Recebe a misericórdia Você tem a convicção Que o socorro Já foi liberado Lá de cima Do alto céu Só que tem um tempo Determinado Para chegar até a minha vida E até a sua vida E esse tempo É determinado Por Deus O socorro Vem no tempo oportuno Que Deus estabeleceu Para a minha vida E para a sua vida Agora tem uma coisa Devemos confiar Devemos acreditar Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus te ilumine Que Deus te proteja Que Deus derrame Todas as bênçãos Sobre a sua vida Sua casa Sua família E todas as coisas Sejam feitas Para a glória Do nome do Senhor E que sobre todas as coisas O nome do nosso Bom e amado Deus Seja glorificado Amém? Isso aqui é uma palavra De esperança É você ter confiança Se você analisar O que Jó disse No capítulo de número Treze E o versículo de número quinze Missionária A Da parte A É um versículo Extraordinário Jó disse assim Ainda que ele me mate Uau Gostei Ainda que ele me mate Nele Eu confiarei Ainda que ele me mate Nele eu confiarei Jó já tinha perdido tudo Família Casa Bens Mas não perdeu a confiança em Deus Não perdeu a esperança em Deus Então meu conselho para você é Confie em Deus até o final Confie Continue confiando Ah mas fulano falou isso Beltrano falou aquilo Eu não quero ouvir o que fulano falou Que Beltrano falou Ou o que está pensando Eu quero ouvir o que o meu Deus falou comigo E o que meu Deus revelou para a minha vida Chegou um tempo da minha vida Que estava naquela Naquelas conversações De porta dos fundos Porta dos fundos Porta dos fundos Uma experiência própria E eu fui orar a Deus Clamar a Deus De repente Apareceu diante de mim um ser E saiu uma voz estrondosa Que chamou pelo meu nome E disse Edna Não se preocupe com a porta dos fundos Com a porta dos fundos Não se preocupe Se preocupe com a porta dos céus Ebadai Decapara Xabandubi Arabacai Não se preocupe com os rumores Porque o teu Deus O meu Deus Ele é ciente de todas as coisas Sabe o que acontece? Já vou orar Nós somos bombardeados 24 horas Você para para meditar Se você não dobrar sua vigilância Você não consegue ter paz Nem meditar Porque pessoas sem paz A tendência é tirar sua paz Perdoe pessoas sem paz A tendência é tirar nossa paz Porque ela está sem paz Então ela quer passar a agonia Que ela sente para alguém E é justamente no momento Que você está meditando Que eu estou meditando Que nós estamos buscando A comunhão mais próxima com Deus Aí o diabo usa alguém Lá nos quintos do inferno Para tentar tirar minha paz E a sua paz Mas onde você estiver hoje Receba a paz de Deus Porque você está lá Conecto É momento de humilhação É momento de se conectar com Deus É momento de buscar a face de Deus É momento de meditar na palavra de Deus Para receber de Deus a direção O discernimento Para receber de Deus O que nós vamos fazer Aí tem alguém lá Que não está meditando Que não quer orar Que faz aquela oração De pontinho de pico Aí levanta ansioso Ansioso E toca tocar no dedo Manda para mim Manda para você Manda sujeira Manda Olha tanta coisa infernal Que se você não estiver ligado com Deus Você perde a ligação Perdendo a ligação Perde a comunhão Perdendo a comunhão Não vai receber nada da parte de Deus Porque Deus quer mostrar para você Muitas as coisas Muitas coisas Que estão ocultas Que estão escondidas Deus quer nos revelar E o diabo não quer que você fique sabendo Porque quando você ficar sabendo Você vai dobrar o joelho Você vai botar a boca no pó Você vai clamar E Deus vai desfazer Agora eu entendo A posição de Neemias Quando o Sambalat chegou Mandou aquele recado para ele Disse desce aqui E vem falar comigo Ele disse Não posso descer agora Sabe o que ele está dizendo? Eu estou ocupado Eu sou um homem de responsabilidade Eu sou um homem que tem um compromisso Eu cheguei aqui no propósito De edificar o muro Eu não vou largar o muro Para te atender Sabe o que ele queria? Que ele descesse Descendo ele Neemias A obra ficaria paralisada E os intentos e as maquinações dele Seriam realizados Só que quando encontra Um homem de Deus Como Neemias Uma mulher de Deus Como Neemias Os intentos de Satanás Caem por terra Em nome de Jesus Então o meu conselho Para você é Pelo amor de Deus Se desligue um pouco Dessas coisas Qual é o seu propósito E o meu propósito? Para que Deus tem me chamado? Tem te chamado O que é que nós devemos fazer em oração? Para que orar? Por que orar? Não está vendo Que o inimigo Está querendo tirar você Do propósito? Está querendo confundir A sua mente? Sabe o que acontece? Eu mando tudo para a lixeira Meu celular agradece Então que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus te proteja Eu vou pedir em rede nacional Não mande essas coisas para mim Eu estou ocupada É a posição que Deus quer da igreja Eu estou ocupada Ah, mas vem ver aqui Eu estou ocupada Porque a sua oração vai penetrando no mundo espiritual Vai destronando o Satanás Aí o que é que Ele quer fazer? Ele quer te ocupar com outras coisas Com pessoas que às vezes Nem tão conectadas com Deus estão Que tem outros interesses Que não o meu e nem o seu Aí quer te usar como massa de manobra Para fazer o que? Isca de Satanás Para que? Para que eu venha sair da posição de oração De jejum De meditação Porque Deus já abradou Que o que tem que fazer Quem vai fazer é Ele O homem não vai meter a mão nesse negócio A mão de Deus vai descer E a mão de Deus vai operar E dar calmaria para esta nação Onde você estiver Se coloque de pés em nome de Jesus E nós aqui Vamos fazer um clamor Porque nós temos confiança em Deus E quem tem confiança em Deus Tem segurança Quem tem confiança em Deus Tem alegria Quem tem confiança em Deus Tem paz Vamos orar pela nossa nação Senhor nosso Deus Nosso Pai Pai querido Pai amado Estamos diante da sua face Diante da sua presença Senhor E nós cremos no mover e no agir E da forma como o Senhor trabalha Meu Deus Não sabemos a forma Que o Senhor trabalha Mas nós cremos Que o Senhor está trabalhando em nosso favor Em favor desta nação E aqui estamos Diante da sua face A igreja Lavada Remida Comprometida Pelo sangue de Jesus Meu Pai Queremos te clamar agora Meu Senhor Para que o Senhor Tome os quatro cantos desta nação Para que o Senhor Meu Deus e meu Pai Tome cada estado Nas Tuas mãos Tome cada cidade Cada bairro Cada rua Tome agora em Tuas mãos Senhor Pai querido Pai amado Repreende Senhor Tudo aquilo que não glorifica o Teu nome Sabemos que não é a mão do diabo Que está nesse negócio Sabemos que tudo está nas Tuas mãos E é a Tua mão que eu quero querer e o efetuar É a Tua vontade que eu quero querer e o efetuar Mas sabemos que o Senhor tem o poder agora Uma palavra que o Senhor liberar Esta nação ficará sarada Ficará curada Meu Deus e meu Pai Estende agora Tuas mãos santas Soberana E vai sarando Brasil Vai sarando agora meu Deus Vai sarando Oh meu Pai Essa terra está ferida Meu Deus E só o Senhor tem o poder curador Só o Senhor é Deus que opera milagre Só o Senhor é Deus que faz Só o Senhor é Deus que liberta Só o Senhor é Deus que transforma Só o Senhor é Deus que cura Só o Senhor é Deus que extermina o mal Meu Deus em nome de Jesus Estamos Te clamando Estamos entrando na Sua presença Com confiança Para alcançar graça e misericórdia Para que o Senhor atenda a nossa oração Na tarde do dia de hoje É o nosso Brasil É a nossa nação Arrabandobe, arabai Andobe, akalashubi, andoriahai Meu Deus estão querendo dizimar o Brasil Estão querendo dizimar a nossa cidade Estão querendo dizimar o nosso estado Estão querendo dizimar a nossa casa A nossa família O trabalho dos nossos esposos Estão querendo dizimar esse povo Mas há poder no nome de Jesus E é no nome de Jesus É no nome de Jesus É no nome de Jesus Que nós clamamos É no nome de Jesus Que nós suplicamos É no nome de Jesus Que nós nos humilhamos E pedimos Pai amado Estenda as Tuas mãos Sobre esta nação Dissipa agora Toda estreva Toda maquinação diabólica Toda força operante Toda operação do engano Toda operação do erro Toda operação maquiavérica Toda emboscada Passa pelo Brasil varão Passa pela Estaba Passa por esta nação agora Vai agora eliminando o mal Vai pelas ruas Vai pelos bairros Vai pelas comunidades Vai agora Olha a guerra Olha aí varão Vai guerreando agora Vai guerreando Andiope Andarai Em favor desta nação Vai guerreando Tu és varão de guerra Senhor O Senhor nunca perdeu Uma batalha O Senhor nunca perdeu Uma guerra Amo dobi Arai Guerre aí meu Pai Guerre agora E dá vitória ao Brasil Dá vitória a nossa nação A tua palavra diz Que feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor E nós acreditamos Crendo Que o Brasil é do Senhor Jesus O Brasil pertence ao Senhor Jesus Toda trincheira infernal Vinda de outros países Toda obra das trevas Bata e retirada agora Volta para o seu lugar de origem Em nome de Jesus E o nome do Senhor Seja glorificado E você Dá uma glória aí na sua casa E profetiza Que a sua família é de Jesus Que o seu país é de Jesus Que a sua rua é de Jesus Que a sua comunidade é de Jesus E ninguém vai dizimar Aquilo que é de Jesus Somos filhos de Deus E como os filhos de Deus Nós temos um Pai Que ouve Que vê Que guarda Que ampara Que livra E que salva Que Deus te abençoe Fique com esta palavra E glorifique o nome de Jesus Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei 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 Aleluia Vamos matar um pouquinho mais das saudades Que nós estamos sentindo Do grande coral da CIB Sou eu De Surashay Aleluia 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 Eu sou eu Quem fez o firmamento Tenho o controle do tempo Tô a direção ao vento E digo o mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu Devam a chuva Mando diluviar a terra iluda Pois tenho em minhas mãos Todo poder Sou eu Quem abre porta Fecha a porta Abre cova Fecha a cova Põe na prova Tira a prova E faço ressuscitar Eu mando ir por ninguém Sou mandado Sem eu de queda Eu lanço e corto os laços Para o meu povo lhe dar Eu entro na fornalha E o fogo não me queima Caminho sobre as águas Tal como terra seca E o forte furacão Com vento de cozinha Com vento de cozinha E mulher é vir ao chão Com apenas o sopro Abriro o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus que tudo vejo Quando entro nesta guerra É pra vencer O meu agir Não há defeito Eu mando ir de banco Eu faço ir de espaço Enquanto eu é de queda Quebro o ar e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus de livramento Arcando o coração E creio no Deus Só te dizer Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo porta Fechando copa E vou descendo hoje Enquanto a vitória Tanta que eu faço Olha que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço E creio no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel Sou meu amigo Na tua vida Na tua família Na tua saúde No teu futuro No teu sustento Teu livramento Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço o rei Também tiro do trono Exalto o munhado Não honra quem eu chamo De pobrecida Eu entro nesta guerra E mostro que você Tem dono Ei! Você tem dono! Adore o dono de tudo! Amém! 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 Aleluia! Eu ando e desmanto Eu faço e desfaço Enquanto eu entro em cena Quebro o ar E toco o laço Queimo tracos no fogo Sou Deus de livramento Acalmo o coração Entendo o que eu sou Te disse Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo porta Fechando porta Estou descendo Ei! Adore aí! Vai! Já daqui eu faço Olha que trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço Eu sou Deus de livramento Sou fiel Sou meu amigo Na tua vida Na tua família Na tua saúde No teu futuro O teu sustento Teu livramento Na causa impossível Eu sou o tesou Estabeleço o rei Nomei tiro do trono Exalto o humilhado Corra, rei, chão Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Tem todo Ei! Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Tem todo A paz do Senhor Minhas queridas Que saudade De estar aqui Na nossa igreja Ó Ó Pra todo mundo aqui O meu abraço Eu estava pensando Hoje Que há 100 anos atrás Em 1918 Nós tivemos O primeiro ai Dos tempos modernos A gripe espanhola Dizimou Muita gente Na Europa Muita gente Muita gente No Brasil Chegou Mas não foi Que morreu Que morreu Com a gripe espanhola Hoje graças a Deus Deus mandou Uma coisa Que muita gente No nosso meio Acham mal Mas sabendo usar É uma bênção Que é a internet Nós podemos Saber Antes O que Que estava Passando lá Pra gente Se prevenicar Em fevereiro Nós já tínhamos Essa informação Tanto 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 As lideranças As lideranças Civis E militares Em fevereiro Já tinha um decreto Não Em fevereiro Nosso presidente Dia 21 de fevereiro Ele assinou Mas teve o carnaval Teve o carnaval Não teve o carnaval Então eu queria Compartilhar com vocês Um texto Que diz assim Que está em Marcos Marcos Sete De sete a nove Marcos Cinco De sete a nove Que diz assim E clamando Com grande voz Disse O que tenho Eu contigo Jesus Filho de Deus Altíssimo Conjuro-te Por Deus Que não Me atormentes Porque ele Dizia Sai deste Homem Espírito Imundo Então Perguntou-lhe Qual é O teu nome E ele Respondeu Dizendo Legião É o meu nome Porque somos Muitos Nós temos que entender Que o que nós estamos Passando agora Nós estamos lutando Quanto Uma legião Enorme Enorme E que está É a hora De a gente Se posicionar Não dá Mais Para a gente Ser Um crentinho Um crente Que não sabe Para onde Vai Nós estamos Lidando Com uma legião Nesse texto Aqui Legião Se reportava Aos romanos A legião Romana A coisa Mais temida No império Romano Eram Eram soldados Que quando Marchavam O chão Tremia Você já Pensou Numa força Militar Que vem Contra você Que o chão Treme Você fica Intimidado Você fica Intimidado Como fica Intimidado Na frente De um patrão Não crente Você fica Intimidado Diante De um poderio Que acha Que você É uma pessoa Obsoleta Você fica Intimidado Diante De uma Situação Que te Que quer Te diminuir Você fica Intimidado Intimidado Diante De um canal Que eu Na verdade Já não vejo Mais Há mais De seis Meses Porque é Só mudar O canal O plim Plim É só Mudar E não Vê mais Aleluias Aleluias Nós estamos Num tempo Que nós temos Que testemunhar Porque o mundo Está sedento Nós Conseguimos Reconhecer Que há uma Legião Mas o mundo Não O mundo Precisa Que nós Que nós Digamos Olha Não é por aí Não Você está Lutando Por besteira Você está Você está Se diminuindo Por besteira Você está Se desgastando Por besteira O negócio O negócio O negócio É muito Mais sério Ai Irmãs É tanta Coisa Que entra Na nossa Na nossa Na nossa Vida Hoje em dia De informação Fake news Que eu não sei Porquê Fake news De crente Bispa Fake news De crente Gente Gente que tem O prazer O prazer De multiplicar O besteira O desgraça Aleluia Nós não fomos chamados Para isso Não fomos chamados Para isso Porque Aonde há uma legião Para lutar Existe um exército Opositor Ou não é Quando a legião Vem Tem um exército Que vai E esse exército Somos nós Esse exército É cada um De nós Aleluia Que nós Somos melhor Armados Do que eles Porque nós Estamos com a verdade Eles não Em algum momento Em algum momento Essa legião Há de receber Uma ordem Errada Em algum momento Alguma vaidade Vai se levantar E fazer com que Essa legião Caia Por retirada Em algum momento Vai Vai faltar Subsídio De alimento De armamento De alguma coisa Essa legião Para que ela seja Derrotada E nós Nós estamos ali Na fonte Nós estamos Nosso exército Ele é alimentado Na fonte Nosso exército É aquele É aquele É aquele Que reconhece Todos os flancos Tem gente Com arma Tem gente Tem gente lá no panelão Para alimentar O exército Tem gente Costurando Tem gente Fazendo armamento Tem gente Em todos os lugares Porque o nosso Exército Tem que ser Uno Uno No pai Para que ele possa Vencer As potestades Do mal Esse é o nosso inimigo As potestades Do mal Sabe Eu não sei vocês Mas Eu de vez em quando Eu recebo lá Umas Lá dos meus Faces E algumas Amigas Que elas Têm assim Uma visão Muito Muito derrotada Da vida Aí um dia Desse eu fiz Uma coisa Louca Muito louca Porque o crente É meio maluco Não é não? O crente É meio maluco Eu postei Um Glória Deus Só para aquelas Pessoas Que me perturbavam Algumas Algumas Responderam Glória Mas teve uma irmã Não é daqui do Rio não Mas teve uma irmã Que falou assim Pastora O que eu falei É muito sério Porque as autoridades Estão dizendo Que essa É Uns Agora estão dizendo Até que não é nem vírus É uma molécula Vocês já Já leram isso? Que é uma molécula O vírus agora É uma molécula Bom E por aí vai Seja o que for Seja o que for Seja o que for Existe A oportunidade De nós Nos posicionarmos Pregando a palavra A tempo E a fora de tempo Agora é o fora de tempo Agora é o fora de tempo Temos as nossas autoridades Civis Civis Quantas vezes? Não falta essa informação O que falta É dizer Que nós temos hoje Três vezes mais curados Do que doentes Isso deveria ser A nossa informação A nossa informação Porque nós temos que levar Esperança Porque nós temos fé Nesse Deus Que nós servimos Nós temos fé Nesse Deus Que nós servimos Nós sabemos Nós sabemos Que no tempo dele Ele se levantará Nós somos o povo Que acreditamos No milagre Nós somos o povo Que acreditamos No milagre É louco É É as coisas Que não são Para confundir Aquelas que são É louco É Mas o nosso Deus O que ele planeja Não pode ser impedido Eu tenho fé Que vamos ver Aquelas covas De São Paulo Muitas delas Sem ninguém Planta flor Eu tenho fé Que essas vagas Todas De hospitais Vão ser ocupadas Vão Mas não na totalidade Eu tenho fé Que a cada dia Que passa O número Vai estancar E vai diminuindo Com o povo De Deus Não se brinca Autoridades Civis E militares Hão de Reconhecer Que no Brasil Há um povo Diferente Há um povo Alegre Há um povo Ordeiro Há um povo Consciente Dos seus direitos E de E de Obrigações Civis Mas há um povo Que não arreda o pé Quando o assunto É Orar Jejuar E abençoar Temos Temos Enfim Um presidente Posso falar isso Um presidente Que jejua Um presidente Gente Nós temos um presidente Que jejua Um presidente Que se faz soldado É um presidente Que se faz soldado Jejuou como nós Se fez soldado Irmãs Irmãos Deus está nos dando A oportunidade De virar a página Nós estamos Todos esses Tempos Desde que eu era Criança Todo mundo Me falou Que o Brasil Era o futuro Passei a acreditar Nessa crise Comecei a acreditar Que o Brasil É o futuro Nessa crise Comecei a acreditar Porque ele está Reagindo diferente Eu agora estou Postando coisas boas É gente Que em São Paulo Numa avenida Se ajoelha E ora Com a mão levantada É uma criança Que põe as suas bonecas Ajoelha E fala Aleluia Glória É Deus É ali É um culto É um povo Diferente Patrícia É um povo Diferente E é um povo Que não se calará Essas Nossas Autoridades Com as quais Nós temos Tanta influência Porque nós Temos uma coisa Que eles querem Voto Nós podemos Influenciá-los Ouvir A nossa Voz Ouvir Nos Ouvir A mensagem Do evangelho A boa nova A forma Que eles Têm de vitória É tão É tão Simples E é tão Difícil Mas está Nas nossas mãos Vamos orar Então Por essas Autoridades Senhor Meu Deus Quero te Apresentar Aqui As autoridades Civis E militares Não só Do nosso País Mas do Mundo Deus Nós estamos Vendo Senhor Tantos Interesses Senhor Fazendo com Que as Populações Senhor Sejam Dizimadas Deus Por interesses Financeiros Por interesses De domínio Deus Abre Senhor O entendimento Dessas Pessoas Para que eles Saibam De uma Vez Por toda Que sem Ti Eles não São Nada Eles Podem Possuir O que Possuir A tecnologia O dinheiro A população O território Mas Sem Ti Eles Não são Nada Deus Que nessa Crise Senhor Inclusive Os joelhos Deles Se dobrem Senhor Se dobrem Diante Do teu Poderinho Senhor Se dobrem Senhor No reconhecimento Que só Tu Senhor Tem a Solução Porque só Tu é O poder Para curar A nossa Terra Para Preservar A nossa Vida Para Restaurar E para Que Nós Não Venhamos Senhor Nunca A Termos Senhor A Sensação De Estabilidade Que Queiramos Nos apartar De Ti Não Senhor Pelo Contrário Que Sejamos Atalaias Para Ele Senhor Desde O mais Simples Até O mais Poderoso De Nós Que Que a Resposta Seja Única Que Só Tu Senhor Só Tu Senhor Tem o Poder Para Responder Aos Povos De Acordo Com a Tua Vontade E Que As Nossas Orações Senhor Mundo Podem Em Seus Efeitos Senhor Porque Tu Nos Constituíste Senhor Colunas Senhor Para Abrigar Senhor O Teu Evangelho E Em Nome De Jesus Nós Profetizamos A Benção Para O Teu Povo Aonde Quer Que Haja Um Arauto Teu Aquele Pé Aonde Chegar Vai Mudar O Quadro Vai Mudar A Situação Em O Nome De Jesus Amém Olha ali Para O Alto De Onde Vem Socorro E É Firme Na Rocha Que Eu Terei Vitória Olharei Para O Céu De De Onde Vem A Benção Darei O Testemunho E Moçarei O Mundo Que Tu És Meu Deus Aleluia Aleluia Mas irmão Podem sentar Vamos só Ler aqui O que é Para mim fazer Nós vamos Orar Irmãs Para todas As famílias E as Ilutadas Também Tem muitas Pessoas Que já tiveram Seus parentes Seus irmãos Seus filhos E sua parentela Que já partiram Talvez nem foi com essa maldição Dessa coronavírus Que tudo agora é coronavírus Coronavírus Mas nem foi isso Mas partiram De um modo ou do outro Mas já foram Estão todos assustados Dentro de casa Mas nós sabemos Que nós não podemos ser Um povo assustado A palavra de Deus Fala conosco No Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Creia que você está Debaixo da sombra Do onipotente Debaixo das asas Do Senhor E Ele está te guardando E também no verso 10 Diz assim Nenhum mal te sucederá Pragas algumas Chegará a tua tenda Creia que o Senhor Está com você Creia que o Senhor Está com a sua família E Ele está guardando A nossa família Não linda Não tem temor Tenho temor Porque eu também Tenho família Mas eu estou entregando Na mão daquele Que tudo pode Aquele que faz milagre Aleluia Vamos orar Minhas amadas irmãs Senhor nosso Deus E nosso Pai Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Nesse momento Deus Nós estamos aqui Diante da tua presença Mais uma vez Senhor Nesse clamor Nessa tarde Desse dia Senhor Apresentando as famílias Que estão dentro Dos seus lares Encalzuradas Estão preocupadas Com medo Desesperadas Sem saber o que fazer Com medo Desse mal Entrar dentro Do seu lar Com medo De receber uma visita Com medo De abrir as portas Senhor Com medo De descer do elevador Quando encontra alguém Que não encontra Preparado Volta para trás Mas nós estamos aqui Senhor Declarando que o Senhor É o nosso Deus E que nós estamos Escondidos Debaixo das asas Do Altíssimo E o Senhor De nos escondidos E nos guardados Debaixo da tua graça E nós somos Lavados e remidos No teu sangue Nós estamos Brindados Senhor E tu é o nosso Deus Que cuida de nós E na nossa terra Não vai chegar esse mal Porque o Senhor Não vai deixar Senhor Visita Todos os teus Servos As tuas servas Dessa grande cidade Desse grande estado Do Rio de Janeiro Que está um caos Que está preocupado Vai no lar De cada um Nessa tarde Faça algo extraordinário Tira o medo Tira a preocupação Tira tudo Que está Senhor Trazendo Esse caos Para que a família Fique isolada Mas o sangue De Jesus Tem poder Para nos dar a vitória É isso que nós Te pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Posso clamar Eu acredito Que eu não vou naufragar Só porque estás comigo Se eu posso clamar Já tenho fé Pra descansar Na sombra de um bravo mar Se eu posso clamar Se eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Glórias a Deus Aleluia 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 Saqueada Incendiada Davi tinha duas opções Ou ele desistia Ou ele se prostrava Como muito de nós fazemos Ou ele se colocava de pé E consultava aquele Que tinha resposta Davi Assim como eu e você Hoje devemos fazer Davi se vestiu Adequadamente Chamou o sacerdote Entrou na presença do pai E perguntou Senhor E agora O que acontecerá Com a minha família Com tudo que me foi tomado Deus disse apenas Uma palavra Davi Vai E eu te darei de volta Tudo que tomaram Então Deus diz pra você Hoje Ei Eu não sei como você está Se você foi saqueado Se incendiara Tua esperança Deus hoje Diz pra você Consulte-me Te darei resposta Mas você Precisa Ir Davi Sem saber o destino Levantou E foi E no caminho Deus traçou A rota do milagre Então com a permissão De nossa bispa Eu vou te convidar Na tua casa A começar a andar Por estes cômodos Se você está na sala Se você está na cozinha Eu não sei Mas você vai começar a andar Coloca a mão na parede Profetiza Porque a tua saúde física Vai ser restaurada A tua saúde emocional Vai ser restaurada E a sua saúde espiritual Se erguerá Diante do caos Senhor amado Senhor Deus de nossas vidas Arquiteto Consumador de todas as coisas Dono de nossa existência Neste momento Mais uma vez Nos colocamos diante de ti Eu não sei aonde Essa mulher e este homem Estão andando agora Mas eu quero profetizar Que onde lhe colocarem As bandas dos pés Ali haverá milagre Onde a tua filha tocar Ali haverá milagre Senhor Eu vim aqui profetizar vida Estão contando mentiras Para o teu povo Estão soprando mentiras No ouvido do teu povo Mas eu vim contar a verdade E a verdade é que O nosso Redentor vive Ele está de pé Eu profetizo agora Sobre coração Pulmões Brônquios Artérias Batimentos cardíacos Sistema circulatório Respiratório Senhor vai visitando Pai Tu és o médico dos médicos Visita Senhor O centro das emoções Dos teus filhos Coloca os neurotransmissores No lugar Arruma Deus Arruma Deus Para que os teus filhos Decidam lutar Para que os teus filhos Decidam ir à guerra Porque a tua ordem Hoje é essa Revestível de toda armadura E vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai lutar Haja vida Haja vida Todo espírito da morte Eu determino Eu determino Na autoridade Eu profetizo Eu profetizo vida Eu profetizo vida O pastor O pastor Marcos Bruner Senhor Contraria medicina Senhor Anula diagnósticos Alejandra Correia Alejandra Correia Haja saúde Haja saúde Hoje em nome de Jesus Luz Porque toda a terra Comece a cantar Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Aleluia A paz do Senhor Jesus Aleluia Em 2 Cronicas 20 Versículo 3 diz Então Josafá temeu E pôs-se a buscar o Senhor E apregoou o jejum Em todo o Judá Nós bem sabemos Que a Covid-19 é real Mas o pânico que ela tem causado Tem a ver com o imaginário E eu te convido nesta hora mulher Eu te convido homem Aonde quer que você esteja Ou na sua casa Ou no seu trabalho A todos que estão aqui Nesta tarde A levarem os seus pensamentos Cativos ao Senhor Nesta hora Aleluia Pensar naquilo Que te traz esperança Vai lembrando aí mulher Vai lembrando aí homem Do que o Senhor já fez na tua vida Do que o Senhor já fez na tua casa E creia Que Ele irá fazer Lá faça o que Vá fazer muito mais Daquilo que pedimos ou pensamos Então ter medo no sentido É tudo receio De que algo aconteça É normal Josafá sentiu medo Esse temor aqui Estratelado ao medo Mas eu quero te fazer Uma pergunta nesta hora Como você está Se comportando Diante desse medo Você está fazendo igual A Josafá Está conclamando A tua família Jejuar Aleluia Orar Nesta hora eu vou orar Pelas autoridades Eclesiásticas Eu louvo a Deus Pela nossa liderança Liderança Que o Senhor Tem nos dado Na pessoa Do Bispo Abner Ferreira Da Bispo Amarvi Ferreira Que nos tem Conduzido Com equilíbrio Emocional Com inteligência Emocional Com estratégias Vamos continuar Orando Irmãos Pelas nossas Autoridades Eclesiásticas Não somente Autoridades Do Ministério De Madureira Mas Todas as Autoridades Eclesiásticas Instituídas Por Deus Na face Da terra Porque toda Autoridade É constituída Por Deus Vamos orar Também Pelos Missionários Que estão No campo Nós Da Semadem Da Secretaria De Missões De Madureira E Congregações Para a glória Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Não temos Até o presente Momento Nenhum Missionário Nenhum Filho de Missionário Infectado Pelo Coronavírus Vamos Vamos nos Continuar Irmãos Nos colocando Na brecha São 26 Brasileiros 39 Missionários Autóctones Ou seja Missionários Nacionais Da Ásia E da África Estão em 13 países Aleluia Em 4 Continentes Dos 5 Continentes Que existem No mundo Estão trabalhando Em 24 Frentes Missionárias Dioturnamente São 124 Soldados Militando Na obra Do Senhor E eu te convoco Nesta hora Também A orar Pelos Missionários Apoiados Parcialmente Ou integralmente Pela Semadem Não somente Pelos Missionários Da Semadem Irmãos Mas por Todos os Missionários Que foram Enviados Para os 5 Continentes Vamos orar Dobre o seu Joelho Se prostre Diante do Teu Deus Aleluia Você que não Pode se Ajoelhar Mas dobre os Seus Joelhos Com o seu Coração Aleluia Aleluia Senhor Meu Deus E meu Pai Na Tua Presença Nós nos Encontramos Senhor Nesta hora Senhor Com mãos Adestradas Para a guerra Ah Como o salmista Nos diz Que é o Senhor Quem adestra As nossas mãos Para a guerra E nós estamos Aqui Como bons Soldados Senhor Militando Na Tua Obra Manejando Essa palavra A Tua Palavra Que é a Verdade Nós proferimos A verdade Nesta hora Nós estamos Na verdade O Senhor Jesus É a Verdade Meu Senhor Amado Visita Senhor Bispo Abne Ferreira Nesta hora A Bispa Marvi Ferreira O Bispo Manuel Ferreira A Bispa Irene Todo Espado Da nação Madureira Nesta hora Dando saúde Física Saúde Emocional Saúde Espiritual Saúde Financeira Saúde Econômica Meu Senhor Amado Eu Te louvo Nesta hora Oh Deus Porque Tu Tens Fortalecido Seu povo Toma os ministros Senhor Da Tua Casa Em Tuas Mãos Senhor Eu Te Peço Pelos Pastores Dirigentes De Sabedoria De Estratégia Senhor Muito Obrigada Oh Deus Porque Tu Tens Guardado O Seu Povo Ah Nós Estamos Oh Deus Sob as Tuas Asas Onipotente Ah Todo Poder Ele Pertence Meu Senhor Amado Visita Os Missionários Nesta Hora Continua Blindando Na Sua Saúde Física Blindas Suas Emoções Blindas Suas Emoções Nesta Hora Senhor Que eles Continuem Olhando Para o Alvo Pelo Prêmio Da Soberana Vocação Em Cristo Jesus Senhor Muito Obrigada Senhor Porque Até Aqui Tem Nos Ajudado O Senhor E Por Isso Nós Estamos Alegres Alegres Em Meio A Essa Crise Porque Nós Temos Contentamento Em Ti Nós Podemos Nos Rebozijar Em Ti Através Da Alegria Do Espírito Santo De Deus Que É Um Dos Frutos Do Espírito Que Deus Aleluia Ave Senhor Nos Abençoar Fazer Prosperar Senhor A obra Das Nossas Mãos Em Nome De Jesus Amém Quem Pedirá O Agir De Deus Eu Vou Dar A Volta Por Cima Ele Cumpre O Que Prometeu Eu Vou Dar A Volta Por Cima O Que Passou Passou Chega De Chorar Eu Eu Dar A Volta Por Cima Tudo Que Eu Vivi Foi Uma Missão Eu Vou Dar A Volta Por Cima A Paz Do Senhor Minhas Irmãs Meus Irmãos Estão Aí Do Outro Lado Adorando E Bendizando O Senhor Conosco Nessa Hora Eu Trouxe Uma Palavra Do Senhor E Como Boca De Deus Nessa Tarde Eu Quero Deixar O Salmo 37 No Verso 25 Que Diz Assim A Palavra Do Senhor Fui Moço E Agora Sou Velho E Nunca Vi Desamparado Justo Nem A Sua Descendência Medigar O Pão Aquetai-vos E Saber Que Eu Sou Deus O Senhor Está Contigo Neste Momento O Senhor Não Te Abandonou Olha Noemí Quando Saiu Com Seus Filhos Para Outra Terra Buscando Fartura Ela Lá Não Encontrou O Que Queria E Teve Que Voltar Para Belém Deus Nessa Tarde Começo De Noite Te Chama Voltar Para Belém Te Chama A Pedir A Ele Que Envie Pão Que Envie A Comida Que Envie O Alimento Necessário Para Que Você Possa Suportar Esta Porta Que Deus Está Abrindo Dentro Da Tua Casa Abrindo Para Que Teu Esposo Continue Trabalhando Teu Filho Essa Porta Homem Nenhum Pode Fechar E Eu Quero Aproveitar Essa Amor Toda Dade Para Dizer Que O Senhor Ele Tem Promessa E Ele Jamais Fuge Deixa De Cumprir Uma Promessa Que Ele Faz Na Sua Vida E E Nós Vamos Dobrar O Nosso Joelho Nesta Hora Eu Convido A Você Dobrar O Teu Joelho Também Vamos Orar Pelas Portas De Emprego Vamos Orar Para Aqueles Que Estão Desempregados E Aquelas Portas Que Não Vão Fechar Isso Vai Passar A Igreja Isso É Temporário O Senhor Não Nos Chamou Como Derrotados O Senhor Nos Chamou Para Alçar voos E Nós Somos Como Águias Soberano Deus E E Eterno Pai Pai De Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Na Tua Santa E Gloriosa Presença Nos Colocamos Apresentando Toda Nação Madureira Toda Sílvio Madureira Todas Mulheres Homens De Deus Que Estão De Joelho Dobrado Que Estão Dentro Dos Seus Lares Preocupados Com Que Vai Comer Preocupado Que Vai Vestir Preocupado Que Os Dias Estão Terminando E Que Ainda Não Se Deram Conta De Quando Tudo Isso Vai Acabar Mas Tu É Um Deus Que Nunca Perdeu Uma Batalha Tu É Um Deus Que Entra Na Peleja E Aquele Que Está Contigo Nunca De Perder A Batalha Nós Queremos Nessas Portas Abertas Nós Queremos Os Empregos Senhor Nós Queremos Que Abri Outras Portas Senhor Não Deixa Faltar No Azeite Nem A farinha Em Nossos Lares Senhor Aquela Mulher Chorava Dizendo Que Seu Esposo Tinha Morrido E O Que Ele Daria Para Seus Filhos De Comer Senhor Ela Não Estava Vendo Que Ainda Tinha Um Restinho De Azeite Na Botija Senhor Multiplica O Azeite Da Botija Meu Senhor Não Deixa Faltar O Azeite Na Botija Em Cada Lar Em Cada Família Senhor Visita Agora Senhor Os Patrões As Empresas Os Comércios Os Shoppings Visita As Indústrias Visita Hospitais Cresce Os Orfanatos Escolas Senhor Abre Essas Portas Que o Teu Povo Precisa Trabalhar Toma Nas Tuas Mãos Senhor Nossa Oração Tudo Isso Nós Te Pedimos E Já Te Agradecemos Em Nome De Jesus Não Não Ceda Agora Confia Que a História Não Vai Terminar Assim Descanse Em Cristo Fazendo Assim Você Será Muito Feliz Nós Estaremos Agora Levantando Um Clamor Por Todos Os Profissionais Da Área De Saúde Que Nesse Momento Estão De Frente Ali Ao Combate Ao Coronavírus Estaremos Levantando Um Clamor Pela Vida Dos Enfermeiros Pela Vida Dos Médicos Hoje Nós Tivemos Algumas Notícias Recebemos Ali Que Alguns Médicos Estão Foram Infectados Por Essa Doença Mas O Nosso Deus Ele É Poderoso E Nesse Momento Eu Creio Que O Senhor Irá Entrar Na Vida Desse Médico Na Vida Dessa Enfermeira E Essa Enfermidade Será Repreendida Pelo Nome Que Há No Poder De Jesus Então Nós Vamos Levantar Um Clamor Agora Por Cada Vida Vamos Também Orar Pelos Policiais Pelos Militares Não Só A Polícia Mas O Exército A Marinha A A Aeronáutica Que Continuam Ali Trabalhando Em Pro Da Segurança Do Nosso País Vamos Levantar Um Clamor A Deus E Nós Cremos Que Deus É Poderoso Para Dar Força Para Dar Paz Para Dar Saúde E Não Só Por Eles Que Nós Vamos Orar Mas Pelos Familiares Deles Também Porque Eles Ficam Em Casa E Muitas das Vezes Os Policiais Saem E Voltam E Ficam Naquele Naquele Problema E Agora O que Eu Vou Fazer Vou Chegar Perto Para Dar Um Abraço No Meu Filho Não Vou Mas Nós Cremos No Deus Que Pode Tudo E Nesse Momento Nós Vamos Dobrar Os Nossos Joelhos E Vamos Orar Pela Vida De Cada Um Que Tem Necessitado Do Socorro Que Só O Senhor Pode Dar Ó Pai Nas Tuas Mãos Pai Querido Nós Entregamos A Vida Pai De Cada Nós Sabemos Que Tu És Poderoso Nós Sabemos Que Tu És Fiel E Nós Sabemos Que Tu Não Desampara Os Céus Pai Vai De Encontro Pai A Essa Pessoa Que Nesse Momento Está Enferma Pai Vai Ser O Encontro Dessa Pessoa Desse Militar Que Nesse Momento Está Na Rua Pai Trabalhando Pai Toma Ele Nas Tuas Mãos Toma Essa Enfermeira Esse Médico Nas Tuas Mãos Renova Suas Forças Pai Dê Sabedoria Para Que Ele Possa Continuar Trabalhando Pai Da Maneira Que Tu Queres Que Ele Trabalhe Pai Cuida Dos Teus Filhos Cuida Do Teu Povo Cuida Dessa Nação Pai Nós Cremos Em Ti Porque Nós Sabemos Que Tu Pode Tudo Pai Em Nome De Jesus Toma Senhor O Mãos Tenha Misericórdia Pai Aonde Tiver Pai O Enfermeiro O Médico Infectado Tu Vai Repreender Essa Enfermidade Toma Seus Familiares Na Tuas Mãos Oh Jesus Guarda Ter Renovo Ter Paz Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Sai Todo Mal Sai Toda Enfermidade Em Nome De Jesus Oh Aleluia Mais Renovo O Que Eu Quero É Renovo Pra Te Sentir De Novo De Novo Renovo O Que Eu Quero É Renovo Bater O Brilho No Rosto De Novo Glórias Sejam Dadas Ao Nome Do Senhor Nós Estamos Desde As Quinze Horas Reunidas Aqui Na Assembleia De Deus Em Madureira Rua Carolina Machado 174 Na Ainda Maravilhosa Cidade Do Rio De Janeiro Ela Nunca Deixará De Ser Maravilhosa Porque Nós Fomos Agraciados Com Belezas Naturais Que Não Existe Ou Não Existem Em Lugar Nenhum Deste Mundo Então Nós Queremos Agradecer A Deus Porque Agora São 17 Horas E 38 Minutos Nós Fizemos Clamores Em Favor Das Nações Especificamente Em Brasil Fizemos Orações Intercedendo Pelas Autoridades Constituídas Pela Igreja Do Senhor Pelos Líderes Das Igrejas Os Pastores Os Bispos Os Líderes De um Modo Geral Pelas Famílias Inclusive As Famílias Enlutadas Por Conta Do Coronavírus Fizemos Oração Por Cura Física Emocional E Espiritual Oramos Pelos Profissionais De Saúde Todas As Pessoas Que Estão Na Linha De Frente Incluo Aqui Também Os Nossos Caminhoneiros Que Graças A Eles O País Ainda Continua Recebendo O Abastecimento Nós Graças Aos Caminhoneiros Que Estão Nas Estradas Que Em Muitas Localidades Não Há Sequer Como Fazerem Uma Refeição Nas Estradas Porque Está Tudo Fechado Mas Eles Estão Lá Firmes Pagando O Preço Para Manter O Abastecimento Normal No Nosso País Oramos Também Pelas Forças Armadas Pelas Polícias Civil E Militar E Oramos Por Portas De Emprego Para Que Sejam Abertas E Para Que Aquelas Que Já Foram Abertas Não Venham A Ser Fechadas Consequentemente Oramos Pelos Empresários Pelos Pequenos Médios E Micro Empresários Para Que Deus De Alguma Forma Os Abençoe E E Eles Não Tenham De Demitir Os Seus Funcionários Então Minhas Amadas Irmãs Agora Nós Vamos Encerrar O Nosso Trabalho São Dezessete Horas 40 Minutos Mas Nós Vamos Encerrar Com Uma Oração De Gratidão A Deus Por Esta Tarde Maravilhosa Que Nós Passamos Aqui De Joelhos Quero Agradecer Em Nome De Jesus A Todas As Minhas Queridas Irmãs Pastor Camilo Os Meus Irmãos Que Estão Aqui Também Nos Agradecendo Com Suas Presenças Também Quero Agradecer O Irmão Carlinhos Que Nos Abençoe Ali Mas Orando Por Você Que Está Conosco Até Agora Você Que Nos Prestigiou E Nos Acompanhou Durante Este Trabalho Especial Que Nós Realizamos Primeiro Devotado A Deus Segundo Em Consideração E Pelo Compromisso Que Nós Temos Com Você E Com O Senhor Da Seara Que Nos Confiou Esta Obra Então Senhor Receba A Nossa Gratidão Nós Vamos Encerrar Com Oração Com A Missionária Rosalina Chaves E Em Seguida Eu Quero Pedir A Você Que Está Em Casa Nós Vamos Através Do Coral Da Cíbio Grande Coral Finalizar Com Aquele Hino Maravilhoso Que Eu Profetizo Que É Uma Realidade Sobre A Sua Vida Você Vai Cantar Juntamente Conosco Só Sobrevivi Adorando Sobrevivi Exaltando Sobrevivi Não Desisti Por quê? Porque Deus Cuida De Mim Aleluia Fique Conosco Até o Final Desta Programação Oremos Senhor Nosso Deus Nosso Pai Que Está Nos Céus Com Nosso Coração Alegre Entregamos A Ti Todos Esses Pedidos De Oração Senhor Foi Uma Tarde De Clamor Foi Uma Tarde De Louvor Foi Uma Tarde De Adoração A Ti E Eu Não Tenho Nenhuma Dúvida Porque Os Céus Receberam Nosso Louvor Porque Aqui Nós Ficamos Clamando Diretamente Ao Trono Da Graça E No Trono Da Graça Tem Resposta No Trono Da Graça Tem Amor No Trono Da Graça Tem Vitória E Nós Vamos Sair Agora Para Os Nossos Lados Confortados Senhor Confortados Aguardando Em Ti A Resposta Senhor Porque Eu Sei O Teu Coração Tu Já Moveste Pelo Brasil Senhor Tu Vez O Que A Tua Filha Já Colocou Os Militares Autoridades Eclesiáticas Os Hospitais Os Profissionais De Saúde Os Caminhoneiros Enfim Todos Aqueles Que Estão Envolvidos Senhor Eterno No Sucesso Senhor Eterno Desta Situação Tão Constrangedora Tão Difícil Mas O Teu Sangue Nos Garante A Vitória Nós Confiamos No Teu Poder E É Por Essa Razão É Que Estamos Aqui Fazendo Meu Deus Bendito Como Jeremias Clama Amém E Respondeste Ei E Anunciaste Coisas Grandes E Firmes Que Não Sabe Muito Obrigada Senhor Por O Privilégio Desta Desta Oportunidade De Glorificar E Exaltar O Teu Nome Clamando Pela Tua Misericórdia Pai Em Em Nome De Jesus Estenda Tua Mão Na Sua Casa E Tenha Certeza Vai Passar Essa Luta Vai Passar Que o Grande Amor De Deus A Graça Salvadora De Nosso Senhor Jesus Cristo E As Doces Consolações E o Poder Do Espírito Santo Seja Sobre A Vida De Todos Os Fieis Que Estão Espalhados Sobre A Terra E Que Tem Convicção Plena De Que Vai Passar O Povo De Deus Diga Amém 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 Seja que for Eu não darei Enquanto vai poder Vou adorar Ou só tem que ir Lutar Mas ainda Não vou ficar Seja que esse tempo vai Passar Não pensei Que o dia Vai chegar Deus conhece A minha história Sabe Tudo sobre Mim Essa hora Já sabe Quando a terra já desci Só tem que ir Adorando Só tem que ir O que ama Só tem que ir Não existir É tudo para mim Só tem que ir So 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 tem que ir Não existir Eu cuida de ti Carta-feira Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Ele cuida de mim, ele cuida de mim, ele cuida de mim. Ele cuida de mim.